Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo que é o parkour no elevador, que eu tô muito viciada E a cada andar a gente vai ter um parkour diferente com uma dificuldade que vai do mais fácil até o mais difícil Então bora lá que eu quero muito jogar Gente, tem um menino em cima de uma capivara aqui no elevador, tudo bom? Meu Deus do céu Vamos lá, chegamos no andar, tomara que seja dificuldade fácil Ok, é uma dificuldade média Eita, e a lava furada o nome do mapa, gente Bora lá então, que eu quero chegar no final Que isso? Meu Deus, socorro, eu fui arremessada pra cima da lava, misericórdia Ok, gente, esse aqui não parece tão difícil, mas eu vou botar nada sendo capaz de eu morrer, né? Do jeito que eu sou, ok Gente, olha esse mapa aqui, é todo de lava E a cada andar é um mapa totalmente diferente Eu vi que também tem speedrun, tem também aquelas pontes lá que você tem que adivinhar o negócio certo, gente Sério, é muito legal Eu quero ver quando eu chegar num andar impossível, gente Será que eu não consigo passar? Ah, eu não sei, mas eu acho que eu tô chegando no final, hein? Eu fui a primeira a completar E eu ganhei 25 moedas Aê, gente, completamos aqui o nosso primeiro andar Então vamos lá pra próxima Tem alguém muito revoltado aqui no elevador, gente Tão gritando aqui, ai, um monte de emoji bravo Vamos para o próximo andar em 3, 2, 1 Pronto Natureza o nome do mapa Uma vibe mais natureza E a dificuldade é média Ok, temos 75 segundos Ai, meu Deus do céu, gente Eu não posso morrer se não eu vou voltar lá pro elevador Bora lá, ok Esse aqui não parece ser tão difícil, apesar da dificuldade dele ser média Ai, não Socorro, a pedra me tacou pra longe Opa da pedra, gente O cara da capivara já passou de mim Eu vou alcançar A minha meta é passar do cara da capivara Por quê? Não sei Acabei de criar uma competição com ele, gente Só que ele não sabe Ah! Não, eu não acredito Não, eu voltei tudo Gente, tem 40 segundos O cara da capivara vai ganhar de mim Não, 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 não Calma, eu tenho que voltar lá Gente do céu, pera Meu Deus, eu tô Eu tô no baixa hoje Estou no baixa Ah, é que eu não conheço o mapa, gente Eita Socorro Calma, é muita pressão Porque tem muita gente aqui, gente Quando eu fico com essa pressão, eu não funciono Eu não funciono Não, eu não vou passar nem do lugar que eu morri Nossa, mas tem muita gente caindo naquela parte ali Gente do céu Uh! Ai, meu Deus Será que já que o final Eu acho que não, porque tinha muito tempo Tinha muito tempo, não E morreu Ué, era o cara da capivara? Gente, eu não sei se eu cheguei a ficar em primeiro, não Nossa, só duas pessoas passaram Meu Deus do céu Vamos lá pra próxima Gente, tem muita gente nesse elevador Eu fico muito assustada 4, 3, 2, 1 E... Partiu Meu Deus, só tem dificuldade mesmo Que isso? They run Cadê as pessoas? Cadê, cadê? Gente, eu sou... Tá, eu não sabia o lugar que tinha que ativar Isso não vale Isso não vale Gente, me assustei Do nada, um dead run aqui Aqui Vai bolinhas! Não! Eu errei Gente do céu, eu sou muito ruim Calma Aqui Aí, aí, uma Doze Derrubei Como é que a Sofia consiga? Sofia Sofia Que história é essa, Sofia? Ixi, gente Já deu ruim aqui pra mim Já deu ruim Já aceitei Nossa, Sofia passou, gente E agora, Sofia? Gente do céu Deixa eu tentar ativar de novo aqui Ah, mas acho que ela não vai me matar Eu não sei, gente Isso é igual ao original Mas, eu vou tentar derrubar mais gente aqui O cara da capivara O cara da capivara Caiu Nossa, foram três agora De uma vez Ok Pera, eu vou voltar lá no início Eu não sei se compensa voltar lá no início O que tá indo mais rápido aqui É essa ponte Acho que não Acho que é aqui, ó Aqui, vai, vai, vai Aê, duas Duas foram Ok Ah, gente Consegui até matar bastante gente ali Mas, nossa Me pegou de surpresa Não sabia que eu ia ser o cara ali Do... Que controla o dead run Meu Deus Meu Deus Agora é dificuldade impossível Gente, o mais temido O mais temido Ok, parece um chart hobby De chart hobby, assim, eu sou boa aqui E dentro do chart hobby Tem o fácil, médio, difícil Misericórdia, gente É só que tem muitas pessoas aqui Eu fico agoniada E o cara da capivara tá aqui Eu tô numa competição com ele Que ele nem sabe Ai Meu Deus, tá Difícil, difícil Já tô no difícil, gente Já tô no difícil Calma É só ir devagarinho Muita concentração Natasha Tem 50 segundos ainda Agora eu tô no muito difícil, gente O ruim é que não tem checkpoint Eu estou... Eu estou preocupada Eu estou preocupada Eu estou preocupada Paredinha Paredinha Nossa Passar de lado aqui Ok Ok Gente, eu tô muito... Eu tô... Eu tô muito com tensão aqui Porque Não tem checkpoint Ok, o final O final Tem 30 segundos, gente Se eu passar isso aqui Eu vou... Eu vou me sentir muito parkureira Ok Vamos lá Se eu passar Vocês têm que deixar o like E... Cheguei Uhul Ganhei 25 moedas Gente, meu Deus Eu ganhei em primeiro lugar ainda Ok Eu quero ver se tem alguma coisa Que eu já consigo comprar Eu vi que tem um negócio De habilidade aqui Que custa 180 moedas Mas eu não sei se ele fica pra sempre Também tem uma banana Porque com esse aqui Eu posso empurrar os amiguinhos Mas eu ainda só tenho 110 Então eu acho que eu vou juntar, gente Vamos ver se até o final do vídeo Eu compro Vamos lá Dificuldade média Obside arruinado Ok Ah, é o mapa destruído Nossa, que legal É, eu também fiquei destruída Depois dessa Ok Gente Pera, vamos lá Nossa, olha o estado de checkpoint Os checkpoints todos destruídos Literalmente Aqui Ok, gente Depois daquele sufoco Que eu passei naquele último ob ali Esse aqui tá super de boa Mas vamos lá, galera Eu acho que esse aqui Eu consigo completar também Agora se eu chegar em primeiro Eu já não sei Mas eu acho que eu consigo É só eu não cair aqui Ok Ai, bora, gente Bora Aqui Como é? Eu não encostei Eu não encostei Não, gente Vocês viram Eu não encostei O meu personagem passou bem longe Não é possível Ok Já aceitei agora Que eu não vou ganhar essa Nossa, gente Eu tava no final Eu tava assim, ó Acho que Só mais uns furinhos Eu já chegava Mas ok Vamos lá, galera Vamos passando aqui Que ainda tem 10 segundos 10 segundos? É muito tempo Então Não vai dar tempo Não É, gente Não foi dessa vez Esse aqui não foi Não deu Ah, mas vamos pro próximo Eita Fábrica O nome do mapa E a dificuldade é média Ok É uma fábrica Literalmente Por que será, né? Ai, eu nem sabia Que ia ser uma fábrica Gente, assim O nome nem mostrou Que ia ser uma fábrica Tudo bom Gente, eu peguei a mania De falar tudo bom de novo E agora? Vocês que lutem Mais um ano Falando tudo bom Tudo bom? Eita, tá Eu creio que eu não posso Encontrar essas caixas Então eu já vou dar o fora Eu ia dizer Eu vou dar o longe Quem que fala Eu vou dar o longe? Confira minha loja de roupas Com estoque limitado A venda agora Abaixo do vídeo O link na descrição Eu tô chegando Eu tô chegando Cheguei Em primeiro lugar De novo, gente Aê Olha, falta pouco Pra eu conseguir comprar O negocinho que eu quero Gente, não me aguentei esperar Porque eu tô muito curiosa Pra testar isso aqui Comprei umas moedinhas aqui E eu vou comprar Eu vou empurrar, galera Eu vou comprar Vamos ver se funciona Meu Deus Eu tô aqui A menina longe Pera Nossa, isso aqui vai ser Muita maldade Se funciona Ah, ela conseguiu Gente do céu Pera, funciona aqui também? Ah, mas aí tem um tempo Que funciona, né? Eu espero que ele não suma Caso eu morro, gente Senão eu vou ficar muito triste Mas vamos lá Pra próxima Tem uma inscrita aqui Que é a Shai E a Sofia Eu acho que ela é inscrita também Empurrei ela Desculpa Viagem ao espaço Vamos lá Vou empurrar essa medida aqui Gente Ah, não consegui Aqui eu queria empurrar alguém Gente, eu não tô conseguindo Empurrar alguém Poxa Aqui Aqui, ó Não vai Não tá indo, gente Ah, que triste Só porque eu queria empurrar Aí vai lá O jogo me derruba, né, gente O karma Não 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 Tô pulando o anel de Saturno Misericórdia Gente, tô com medo Essa fase aqui Eu nem lembro Eu não Eu não vi se era difícil Acho que é média Essa aqui, se eu não me engano Gente, que fase complicadinha Ai, meu Deus Essa pedra, ela vai ir muito rápido Sabia Olha o astronauta aqui, gente Vamos pular em cima do astronauta Agora a gente tem que pular Em cima do foguete Quase que eu falei do avião, né Vai ter um avião no espaço No nada Ah Eu jurei que dava Dava pulo, gente Eu jurei Agora eu nunca mais Eu vou chegar lá Mentira, eu vou chegar assim, gente Que eu sou guerreira De novo A minha morte chegou Um ano depois De eu ter encostado no negócio Gente, a minha mãozinha aqui De empurrar Parou de funcionar Estou chateada Será que alguém conseguiu passar? Eu acho que não, hein É muito difícil esse aqui Eita, tem um astronauta Sai da minha frente, astronauta Peixonauta Marina Zico Eu sou junto Com tantos amigos E hoje tem mais uma aventura Não, gente Acabou Gente, agora eu vou comprar Um andar aqui Um parkour Porque esse aqui É o mesmo aquele que eu perdi Então eu vou comprar aqui Pra próxima fase E eu acho que eu vou nesse do arco-íris, gente Porque, como vocês sabem Eu amo arco-íris Então vamos lá ver Como vai ser esse andar Gente, encontrei mais uma fã aqui Que é a Candy Então um beijo pra ela E vamos lá Ainda bem que o mapa que eu escolhi Ele é fácil Então bora, gente Olha que lindão Todo colorido Gente, eu amo arco-íris Tem uma coisa que eu amo É arco-íris Meu Deus, ok Vamos lá então Que eu não posso perder No próprio mapa Que eu escolhi aqui Gente, meu Deus O que é isso? É uma minhoca? É uma minhoca, gente Do nada Uma minhoca Ok, vamos lá, galera Nossa, é muito fácil Esse aqui Já tá ao final E... Cheguei Aqui é a Candy, gente Passamos Pera que eu quero empurrar alguém Eu vou empurrar Eu vou empurrar O carinho Gente, meu Deus Que maldade Desculpa o carinho Mas ele já tinha passado Então tá tudo bem Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use meu seu code Panda Quando for comprar Robux ou prêmio E não se esqueça De me seguir no meu Instagram Arroba Natasha Panda Oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico E descontos exclusivos